Música Salve galera, estou de volta com um sorriso no rosto Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei E com vocês esse homem que segurou o rojão por tanto tempo, Raul Seixas E aí Raulzito? Bom dia, bom dia apostador, bom dia Danilo É um prazer tê-lo de volta, né? Fico muito feliz, gostei pra caramba que você saiu de férias com sua família Estava merecendo E a gente não podia deixar os nossos inscritos na mão, né? Você veio falar comigo, né? Se dava pra mim fazer o bom dia apostador Teve outras férias anteriores que a gente ficou sem fazer O canal ficou devendo isso pros nossos inscritos Mas dessa vez a gente conseguiu e acho que deu tudo certo, graças a Deus Que bom, mano, eu já fiz os meus agradecimentos internos Mas também preparei um vídeo que vocês vão receber logo logo aí Foi muito bom poder sair de férias E até falei isso no vídeo, né? O sucesso é isso, o sucesso é você poder ter a continuidade do seu trabalho Em outros corpos, em outras pessoas Podendo fazer as coisas que você faz com excelência Então hoje a gente tá passando o bastão de volta pra mim, né? Então o Raul tá aqui pra poder fazer essa transição de novo É uma forma também de agradecer o Raul Ficou muito legal E a gente vê como as pessoas precisam só de oportunidade E de tempo pras coisas Porque é nítido, primeiros episódios e os últimos A evolução é não só do Raul, mas do Sérgio Do Turek, todo mundo Que até já falaram outras vezes em público Mas vão evoluindo, né, cara? Nada como treino, né, Raul? Como disse Cristiano Ronaldo O dom é o dom, mas o treino é o treino, né, mano? Foi uma honra e tenho certeza que você me ajudou muito, Daniel Esses dias que eu fiquei fazendo aqui Bom dia, apostador Foi uma evolução enorme, você não tem ideia Sem dúvida, um aprendizado muito grande Então vamos lá, galera Vou mostrar pra vocês nas notícias Nas notícias eu quero falar um pouquinho também das minhas férias, né? O que que eu fiz aí O pessoal sempre gosta de saber E eu não sou uma pessoa que mostra as coisas Dificilmente eu faço stories e não sei o que Eu mais mostro aqui coisas em família Então o que que eu fiz, mano? Eu fui pra dois lugares Eu fui pra Madri Aliás, não gostei de Madri, tá? O pessoal até falou Cara, como que você não gostou? Cara, a Madri eu achei bastante Eu fui muito pro centro em geral Achei meio não, bastante inseguro É que o Porto é muito seguro, né, Raul? Aqui onde eu moro é as cidades mais seguras da Europa Daí qualquer outra, cara Eu já fico meio assim Então assim, eu não achei tão bonito como o pessoal acha Foi nas praças, enfim Foi nos pontos turísticos Mas achei sensacional o Santiago Bernabeu Fiz a visita lá, Raul Você deve ter visto nos stories Caraca, mano Arrepia ali dentro, hein, Raul? O museu dos caras é impressionante, velho Você já chegou a ver alguma foto, alguma coisa do museu deles? Eu vi fotos já na internet É outro estádio na Europa, né? Dois times que eu tenho simpatia O Tottenham na Inglaterra e o Real Madrid, né? São dois lugares que eu sonho em conhecer E eu acompanhei sim, muito legal E depois do museu você sai numa loja Uma loja gigantesca, um shopping, mano Comprei um monte de coisa bacana pros meus filhos Então eu fui pra Madrid Depois eu fui pra Paris Passei o aniversário da Dona Onça lá A gente fez um piquenique na Fitch da Torre Foi muito legal Uma baita de uma... Toda minha família, né? Não só a gente Então eu vi pra Paris Eu achei lindo Eu que não tinha expectativa nenhuma pra Paris Achei que eu ia achar uma cidade normal Achei impressionante, assim Gostei bastante Depois a gente foi viajar pros Estados Unidos Ficamos em família Meus primos moram em Maryland A gente ficou lá Depois a gente foi pra Flórida Viajamos nos dois parques A gente foi na Disney de Paris Na Disney da Flórida Eu nunca tinha ido na Disney na minha vida Então foi bem legal Eu sou uma criança, né? Eu sou uma criança que paga boleto Com fundo Então eu me diverti mais que eles A gente foi nos parques aquáticos Parque da Universal Mano, um monte de lugar bacana Então em resumo, galera Fiz rolês com família, né? Assim, fui pro cassino também Brinquei Fui jogar ali num entretenimento e tal Mas a maioria das minhas férias É com a minha família Com os meus filhos Por isso que eu não gosto De ficar mostrando muito Eu sou bastante reservado Mas tá aí, mano Pra quem quiser dicas Sobre lugares dos Estados Unidos Pra passear com as crianças Me chama, beleza? E é isso, Raulzinho Bora pras notícias aqui então Vamos comentar um pouquinho Sobre o dia a dia Ontem teve Corigão Vamos começar pelo que é bom, velho Vamos começar no Corigão Mas nem tudo são flores, né? Análise Pra ser campeão O Corinthians precisa Mais do que sobreviver Eu estava voando Não vi o jogo do Corinthians Mas o Corinthians jogou muita bola Não Só que não O Corinthians jogou muito mal O Corinthians foi amassado de novo Pelo que eu Depois dos melhores momentos Os resumos O Corinthians foi salvo pela trave Mais uma vez, né? E por ter um gigante no gol Que é o Cássio O Corinthians vai negociar a trave com a Europa Então é um dos memes É um dos memes, pois é A trave salvou o Corinthians Antes do Raul falar o que ele acha do jogo Eu vou dar a minha opinião O Corinthians tá indo muito na base da sorte O Corinthians tem muitos problemas internos Bastidor do Corinthians aí pegando fogo Treta com o jogador Luxemburgo Só que o Corinthians tem a camisa gigante, né? E a camisa tá levando ele pra frente Principalmente E agora é aquilo, mano O Corinthians em decisão É complicado de ser batido Mas vai ter que jogar Pelo menos o dobro Do que jogou Até aqui Pra conseguir avançar pra final Tanto se for o América Ou se for o Fortaleza Diz aí, Raul Qual que é a sua análise do jogo? Achou que foi justo? Não? Esse jogo A gente tinha falado ontem No Bom Dia Apostador, né? Que seria um jogo muito difícil, né? Pro Corinthians O Corinthians foi literalmente amassado Pelo estudiante Primeiro tempo foi O Corinthians não conseguiu passar Do meio de campo Foram 30 chutes ao gol Do estudiante no jogo todo, né? Um chute a cada 3 minutos 4 bolas na trave E destaque desse jogo Foi o Cássio, né? O Cássio é um goleiraço A gente tem que se render a ele Eu sou São Paulino Eu vi o Ronaldo Giovanni Ele jogar Agora vejo o Cássio, né? Tem uma questão, né? Quem é melhor? O Cássio ou o Ronaldo? Eu como sou de outro time Posso dar essa opinião De forma isenta, né? O Cássio realmente É o melhor goleiro da história Do Corinthians Não só pela conquista Mas pela sua qualidade em campo Ele conseguiu ultrapassar o Ronaldo E ontem ele foi o destaque do time, né? O Corinthians conseguiu A derrota mínima, né? De 1 a 0 E nos pênaltis, novamente Foi a trave que salvou o Corinthians E agora tá na semifinal, né? Semifinal que segura o Corinthians agora Igual você falou Tem muita camisa Algumas coisas tem que ser ajustadas É o Luxemburgo, né? Tá escalando muito mal O início do time do Corinthians O Renato Augusto De maneira errada a escalação Colocou o Renato Augusto De centroavante ontem Colocou o Romero Deixou o Iroberto no banco Algumas coisas que a torcida tá pegando No pé do Luxemburgo Com razão, né? O Corinthians tomando muito sufoco Nos primeiros tempos E depois, no segundo tempo Quer ajustar as coisas E o Luxemburgo Dá as entrevistas dele Como se fosse algo normal Eu acho que não é normal isso E o Corinthians tem que ajustar Essa parte aí Porque senão Pode não conseguir Dar a mesma sorte de ontem Nos próximos jogos Muito bem, cara Eu concordo com você E acho que o Luxemburgo Quebrou o recorde De besteira ontem Quando ele colocou o Renato Camisa 9 O Renato com a 8 Talvez desafogasse mais o time Me prendesse mais a bola E sobre goleiro Eu acho que assim Como corintiano Separaria em 3 questões O goleiro mais técnico Do Corinthians O melhor goleiro Tecnicamente Na minha opinião Foi o Dida Tecnicamente Eu acho que o Dida Era superior aos dois Mas o maior ídolo O maior ídolo É o Cássio Pelos títulos E pelo tempo Que ele jogou no Corinthians Em alto nível Então eu concordo com você Pra mim O melhor da história É o Cássio Ainda que eu ache O Dida Tecnicamente melhor E o Ronaldo Cara Ele é um ídolo Porque o Ronaldo Era um cara que Ele era diferente Fora do campo Era um cara extravagante Era um cara Brincalhão Um cara que era muito Querido Até hoje Pra turismo do Corinthians Era proqueiro O cara ia pra shows Então o cara bem E eu conheci o Ronaldo Pessoalmente O Ronaldo Giovanelli O Ronaldo era muito amigo Do meu tio Na época da finta E o Ronaldo Era um cara nota mil O Ronaldo era muito legal Mas eu concordo com você Também se eu tivesse Que escolher um Eu escolheria o Cássio Vamos falar agora aqui Torcedores do Flamengo Fazem protesto Do lado de fora Da festa de Gabigol Que tem polícia Na porta Cara, acabou o romance Do Gabigol Com o Flamengo Já há algum tempo E é muito complicado Separar essa parte De festa Com o profissional Treta com o Gerson Uma caralhada de coisa Acontecendo no Flamengo E o que você vê? Como você vê isso, Raul? Acabou o amor lá, velho? É, o Flamengo Tá vivendo a turbulência E justamente A noção do Gabigol Caiu bem nessa fase ruim Do Flamengo A torcida Como tá cobrando Como tá no pé Quer que o time Dê pelo menos um título Nesse ano Aproveitou esse momento De forma errada Na minha opinião Que o jogador Tem seus momentos particulares Mas torcedor é emoção Mas vamos generalizar Foi um grupo de torcedores Que foram lá Debaixo de chuva No portão do Gabigol Cantaram Xingaram Falaram que quer títulos E o Gabigol Foi escolhido Como a bola da vez De ontem Mas na minha opinião É errado Acho que o jogador Tem que ter o seu momento De lazer Ainda mais comemorar o aniversário Então ele não pode Comemorar o aniversário Só pode comemorar Quando o Flamengo Estiver bem Mas foi um oportunismo Da torcida Sabia que a imprensa Ia pegar no pé Também junto com eles E aproveitou Essa festa do Gabigol Para cobrar Em vez de alegrias Particulares Eles querem alegria Para a torcida E ter esse protesto lá Mas eu não concordo Muito bem Vamos fazer então Uma passagem Que geral Pela Libertadores Vamos falar um pouquinho Dos jogos de ontem A gente vai falar também Da Sul-Americana E a gente volta Nas notícias Dos jogos de hoje Bom A gente teve Não ontem Mas a gente tem O Palmeiras aqui Classificado Dá para dizer 4 a 0 Vai fazer o jogo De volta hoje Então como o jogo É hoje Vamos já abrir aqui As odds do dia Já para a gente Não sair da sequência A gente tem esse Palmeiras E Deportivo Com o Palmeiras No menos 1 em 75 Cara Eu acho muito difícil Sempre entrar nesse tipo De jogo Quando já está decidido Eu sinceramente Não vou ser mentiroso Eu não sei o time Do Palmeiras que vai a campo Eu estava de férias Eu me desliguei completamente Então eu não vou Dar a minha opinião Se isso tem valor ou não O que eu vou dizer Para vocês É muito cuidado Muito cuidado A vontade dos jogadores É outra Embora o time Seja uma porcaria Para o Deportivo Pereira Agora não sei A opinião do Raul O que você acha Raul? Ver valor ou não? É o Palmeiras Ele vem com um time Mesclado hoje Um time alternativo Devido ao placar Já construído De 4 a 0 Lá na Colômbia E igual você falou É uma linha Um pouco esticada É uma linha que Não tem necessidade De você forçar uma entrada Numa linha dessa O Palmeiras está classificado O Deportivo Pereira É um time muito ruim O Palmeiras Vem muito cansado Perdeu o Dudu Agora para o final Da temporada E com certeza O Abel Ferreira Pediu para Não entrar devagar Mas dar uma desacelerada Eu acho que esse jogo aí Não tem necessidade De você fazer uma aposta Pre-game não Dar uma segurada Mas o Palmeiras é favorito Mesmo com o time alternativo O Palmeiras é favorito Muito bem Eu também acho Bom Aí a gente teve ontem O Inter Fazendo 2 a 0 O Inter já tinha ganho Fora de casa Do Bolívar Aliás Essa Libertadores Eu vou te falar Quartas de final Bolívar Deportivo Pereira É uma mãe E o Inter 2 a 0 Eu acho que o Inter Fez a lição de casa Não sei se tem muito Falar desse jogo Foi um jogo mono Um jogo que o Inter Fez o que tinha que fazer Não pressionou demais Jogou bem posicionado Fez os gols necessários Não tomou susto Teve um penalti Para o Bolívar Que já estava 2 a 0 Já para o Inter No estágio já definido Somando o primeiro jogo E foi um jogo tranquilo Ao contrário do jogo Do Corinthians Foi um jogo Já que o Inter Encaminhou a classificação Lá na Bolívia Na altitude E aqui tinha muito mais time E cumpriu seu papel Muito bem E aí depois a gente tem O Fluminense Mas esse jogo é amanhã Então amanhã Fala no Bom Dia Apostador Não temos pressa De falar hoje Depois cara A gente pode vir já direto Aqui para Aqui Sul-Americana Então peraí Aqui a gente teve Na Sul-Americana Aliás a gente tem hoje O Botafogo vai Visitar agora O Defensa e Justiça O primeiro jogo Foi 1 a 1 Então vou pegar as ordens Aqui para vocês Nesse jogo Deixa eu só voltar aqui Aqui pela Betbrá A gente tem lá O Botafogo Aqui No menos 0 a 25 Menos 0 a 25 Para o Justiça E mais 0 a 25 Para o Botafogo Eu vi muitos grupos De tips Dando o over Nesse jogo aqui Imaginando que o Botafogo Vai sair para o jogo O Botafogo é um time Que tem uma belíssima defesa Pelo menos os números Na Série A Mas acredito sim O jogo em over Eu não vou Mais um jogo Que também não vou Entrar em nada Fiquei de fora Nas férias E prefiro olhar Do que dar qualquer palpite Para vocês aí Mas tem um Rausito Para falar o que ele acha Esse jogo O Botafogo Ele vem com o time Mais forte Do que jogou No primeiro jogo Mesmo poupando O time titular Na Sul-Americana E dando preferência Para o Brasileirão Hoje tem necessidade Do Botafogo Colocar um time mais forte Mas o Defesa e Justiça É um time de qualidade Também está invicto Se não me engano A 13 jogos Vigando em casa E o Botafogo Também tem qualidade Porque está invicto Há bastante tempo No Campeonato Brasileiro Essa linha Para mim está justa Eu acho que esse jogo Depende de um gol Se sair um gol Nesse jogo rápido No primeiro tempo Aí o segundo tempo Se abre Porque as duas equipes Tem qualidade Mas até sair o primeiro gol Prefiro não fazer nada E acompanhando Porque são duas equipes Equilibradas Tanto que o mercado Está dando menos 0,25 Por causa do mando de campo Mas tratando de equipes As duas têm o mesmo potencial Ao meu ver Muito bem E aí a gente tem o São Paulo Que vai jogar amanhã Não vou falar hoje O Coringão jogou ontem Dá para falar um pouquinho Do Corinthians A gente já falou bastante Do Corinthians Acho que não tem mais Que precisa voltar E o outro jogo Também amanhã Então a gente passa Aqui por enquanto Eu acho que o Fortaleza Vai se classificar Mas amanhã a gente Fala melhor sobre isso E eu trouxe algumas notícias Aqui para a gente comentar Rapidinho Cara, Dado Cavalcante Vai integrar a seleção brasileira Nas eliminatórias Em comissão de Diniz Pernambucano e técnico Do Rio Grande do Norte Embaixado para a Série D Dado Cavalcante Será auxiliar de Diniz Em comissão rotativa Na data FIFA Que coisa, hein, cara Eu achei bem legal isso Bem democrático A oportunidade de um técnico Que está lá Numa divisão Bastante inferior do Brasil Dado Cavalcante Nunca fez um grande trabalho Num clube de expressão Mas eu lembro De boas passagens dele Se eu não estiver enganado Eu acho que no Paissangu Se eu não estou enganado Eu acho que ele fez Bons trabalhos Bacana isso aqui, né, Raul Dessas oportunidades, né Bem legal Bem legal Aproveitando esse tempo Do Diniz que não é fixo, né Conhecer outros trabalhos Conhecer outras ideias E o Diniz é um treinador Muito aberto a isso Vai ser bem legal Essa interação Bem, cara Acho que os dois Têm a ganhar com isso, né O Dado também Tem bastante experiência Na carreira Ele é novo Mas ele tem bastante experiência Muitos clubes Já, então Bem interessante É o Cruzeiro, né, cara O Cruzeiro agora Já procurando treinador No Cruzeiro O Paulo Autuori Vira a primeira opção Pra assumir o time Até o fim da Série A Então, pra variar, né O Paulo Autuori Tá em todas as pautas De todos os treinadores Quando alguém cai Tá lá o Paulo Autuori É um bom treinador, né, Raul Tem algum problema O Paulo Autuori Geralmente ele peita Muito as direções Ele tem umas brigas Com o presidente Ele é um cara meio, né Meio não O Paulo Autuori Hoje ele é o diretor Do Cruzeiro, né Ele Aí o Cruzeiro queria fazer Igual fez com o Filipão Colocar ele Como técnico Até achar um técnico Que de acordo com o elenco De acordo com o Ronaldo E a gente falou No Bom Dia Apostador Sobre isso, né Que se fosse um time Sem ser SAF Se fosse um outro time Do Brasil O Pepa tinha sido demitido Faz tempo Sem dúvida Aí no dia seguinte Vem a notícia Que o Pepa foi demitido Devido aos maus resultados E vamos ver como é O Paulo Autuori O Paulo Autuori É um técnico Que tem as suas ideias Já foi campeão do mundo Com o São Paulo Foi campeão da Libertadores Hoje Depois deixou de ser técnico Começou a exercer O cargo de diretor E hoje é diretor do Cruzeiro E ele vai Talvez Não é nada certo ainda Ele vai exercer a função De treinador Até o Cruzeiro Arranjar um novo técnico Então eu acho Que o Paulo Autuori Ele peita muito Os diretores Presidentes E ele é um cara Meio Na minha opinião Para esse tipo de cargo Ele é um cara Que já passou muito tempo No futebol Ele conhece muito Do gramado Mas acho que ele se dá melhor Diplomaticamente Falando Em outra função Ele voltar A ser treinador Ainda que seja temporário Eu não sei Se ele aceitaria A interferência De cima Ainda mais tratando Do Cruzeiro E do Ronaldo Então eu não sei Se isso seria Uma boa ideia Imagina ele Sendo diretor Voltando a ser treinador E tendo que ouvir Algumas coisas Que a gente sabe Que o Ronaldo Deve interferir Com certeza Com certeza Por mais que ele diga Que não Eu duvido que o Ronaldo Não se meta Em alguma coisa No campo Deve se meter Eu não sei Se seria negócio Para o Paulo Otori E toda vez Que cai um treinador O Paulo Otori É cogitado Enfim Eu acho Meio tenso Mas O torcedor do Cruzeiro Deve saber mais Que a gente E por último Seu São Paulo Planeja renovar Contrato Com Rafinha Para 2024 Verificação do lateral Contra o Angelico Eu fui muito cético Quando o São Paulo Fechou com o Rafinha Eu achei que era Uma péssima Contratação E hoje Eu já vejo Com outros olhos O Rafinha Realmente Ele deu muito Para o São Paulo Como você vê aqui Raul? O Rafinha tomou conta Do vestiário O Rafinha hoje É o dono do vestiário Entre os jogadores É a voz Da comissão técnica Dentro de campo E parece que ele Vai renovar Por 300 mil reais Por mês Ele abaixou O salário dele Para se enquadrar Nos salários Do São Paulo E acho uma boa O Rafinha hoje No momento Ele é uma peça Dispensável No São Paulo Tem que renovar Muito bem Você vê como O Rafinha Consegue ser importante Mesmo O Rafinha não joga Mais a bola Aquilo de Levantes É óbvio que não Mas ele consegue Realmente contagiar O time do São Paulo Ele Bota o cara Para frente Passa a experiência Muito dessa fase Que o São Paulo vive Eu acho que vem muito Do Rafinha mesmo Dar tranquilidade Para essa garotada Nos jogos mais complicados Tem muito moleque novo No São Paulo Então acho que É uma boa Se ele aceitou renovar Por um salário mais baixo Acho que ele vai aceitar Então acho bacana Bom 20 minutos de programa 20 minutos de Bom Dia Apostador Agradecer a presença do Raul Mais uma vez Obrigado por ter Assumido aí A coordenação do programa Durante as minhas férias E agradecer a vocês aí Que assistem Bom Dia Apostador Tamo junto A partir de amanhã Já com Bolões Análise Enfim Hoje eu vou pegar o dia também Para me interar um pouco mais Sobre tudo que aconteceu Atualizar as minhas Fairlines Eu tenho muita coisa Para resolver E aí sim A partir de amanhã Conseguir dar mais Prognósticos para vocês Raul Quer deixar mensagem Para os caras aí Mano Quero deixar um muito obrigado Danilo Para todo mundo Todo mundo que me aturou Tenho certeza que eu fiz Com a honra Esse Bom Dia Apostador Estou aqui passando Bastão para você Oficialmente Que é o dom do programa É a cara do programa E nós estamos sempre aqui Para ajudar O que precisar É só chamar Forte abraço para todos E foi um Prazer estar aqui Esses dias Boa Valeu mano E o cenário ficou lindo Com a Vintes Aí atrás Galera Então Um grande abraço Para todo mundo Vou voltar a trabalhar Que tem muita coisa para fazer Tamo junto Até amanhã Valeu